Olá amigos, sempre quando eu falo sobre esses assuntos que tocam datas que são comemoradas por grandes religiões muitas pessoas vão pensar que eu estou atacando essas religiões, ou que eu estou atacando o Natal, estou fazendo guerra a gente vive num país de maioria cristã, eu queria deixar claro que meu objetivo aqui não é mudar a sua vida não é fazer você simplesmente sair da sua religião, eu não me importaria menos com alguém comemorando o Natal eu só gostaria de informar as pessoas algumas coisas que são fatos históricos, que você deveria notar sobre o Natal o primeiro deles e mais importante, que se passa durante o solstício aqui no nosso país é o solstício de verão, e lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou lá na Rússia que faz na parte do hemisfério norte do nosso planeta, lá eles são o solstício de inverno o que significa isso? É basicamente quando o sol está o mais próximo possível da terra no verão ou quando o sol está o mais longe possível no inverno é uma data comemorada muito antes de sequer existir Roma todas as religiões, todas elas têm algo com as antecedentes a elas antes mesmo dessas grandes religiões de hoje surgirem no passado, qualquer outra religião que tinha as estrelas notadas e as estações notadas percebiam que nessa época do ano, o sol tinha uma sua relação de grande importância seja no solstício de verão e solstício de inverno então eles usavam essa época, assim como outras épocas de importância de mudanças de estações como uma data importante, então surgiram já ali diversas outras religiões anciãs que simplesmente cultuavam o sol, o sol, o Egito está entre uma delas nessa época eles comemoravam Roros, Roros para eles representava o sol entre Roros e Jesus, que é apresentado para vocês eu já falei nos vídeos anteriores dessa série o que era realmente Jesus, muito diferente do que 99% tem acesso a não é nada desse cara loiro, de olhos azuis, com corpo feminino e tudo mais inclusive a cor de pele dele não era branca era muito mais provavelmente a cor dos egípcios que não era branca também, como os filmes mostram muito mais ali para o preto, para a jaspe, uma cor mais avermelhado um preto com índio, digamos assim então você tem essa relação do Roros no Egito assim que Roma conquistou o Egito ao invés deles simplesmente tentarem apagar a religião dos egípcios eles fundiram a deles com as dos egípcios então Roros tem muitas semelhanças com esse Jesus de Roma esse Jesus que tem 12 discípulos Roros tinha 12 discípulos Roros renasceu Jesus renasceu Roros era do sol Jesus representa a luz tudo isso provavelmente surgiu durante a conquista de Roma com o Egito então até o fato de onde Jesus nasceu não foi durante o inverno em Israel essa época do ano é inverno, faz frio pra caramba já na Bíblia nós podemos ver que era uma época em que as ovelhas estavam sendo podadas então estava muito mais próximo ali para o solstício de verão que aqui seria de inverno, mas comemorado no meio do ano então também tem esse fato de nem ele ter nascido no dia de 25 de dezembro é justamente a data que coindica o culto a Roros o culto ao sol, o culto a Lúcifer mais importante a se notar então quando a maioria das pessoas ali está comemorando achando que é a data que Jesus nasceu e falando sobre Jesus não tem absolutamente nada com Jesus essa data Jesus muito menos comemorava datas ele não era esse tipo de pessoa você não vê nenhum relato dele da Bíblia comemorando datas ah, isso aqui é o inverno, vamos comemorar aqui não, é o contrário é só ele sendo um literal mendigo andando por aí sem absolutamente nada falando sobre Deus então existe uma grande diferença entre o Natal comemorado pelos egípcios e o Natal de hoje em que ainda assim é na mesma data ainda assim é cultuando a mesma entidade sem eles saberem então existe essa grande diferença entre o que vocês entendem sobre o Natal hoje e da verdade de onde ele surgiu ele surgiu com a conquista romana do Egito ao invés de eles simplesmente, como eu disse absorverem as religiões eles simplesmente absorveram as religiões foi o que aconteceu então hoje a gente comemora na verdade um feriado pagão que precede muito antes qualquer religião abrahâmica então isso é tudo obrigado a todos espero que vocês tenham entendido até a próxima tchau, tchau tchau, tchau